Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, nós vamos mostrar um comparativo de impostos nos Estados Unidos e no Brasil. Água, 0% de imposto nos Estados Unidos. No Brasil, 45,1%. Luz nos Estados Unidos, 6,5% de imposto. No Brasil, 45,8% de imposto. Telefone nos Estados Unidos, 6,5% de imposto. No Brasil, 47,85% de imposto. Gasolina, 15,9% de imposto nos Estados Unidos. E no Brasil, 59,7% de imposto. Remédios, 0 a 6,5% de imposto nos Estados Unidos. E no Brasil, de 0 a 83%. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.